Eu vou contar só um episódio para dar o sentido da grandeza das dificuldades. Nós tínhamos que levar para lá um gerador de energia elétrica, um transformador, que pesava 70 toneladas. Mas não havia uma estrada, uma carreta para sair de São Paulo e ir até Brasília era uma grande aventura tão grande que eu chamei e pediu o batalhão de engenharia da cidade de Itajubá, batalhão de engenharia do exército, para tomar a si o encargo, como se fosse uma operação de guerra. Ao atravessar o rio Paranaíba na fronteira de Minas com Goiás, a embarcação improvisada ali nas margens do próprio rio, destinada a fazer o transporte, teve uma alteração no meio do rio e o transformador caiu dentro da água. Levamos quatro meses para arrancar esse transformador lá de dentro, porque não havia um guindaste. Não havia nada para suspender 70 toneladas. Foi, de fato, um grande trabalho realizado pelo batalhão de engenharia de Itajubá. Depois que o retiramos da água, tivemos que voltar com ele a São Paulo, para abri-lo, consertá-lo, porque os meses que ele ficou dentro da água, naturalmente, provocariam perturbações no seu funcionamento. Só depois disso é que novamente ele veio. Mas nesse intervalo eu construí a ponte do rio, uma grande ponte na fronteira de Minas com Goiás. Então aí já não houve problema, porque ele passou sobre a ponte. Mas houve pequenas localidades que nós não pudemos evitar, que éramos obrigados a demolir casas e casas e depois reconstruí-las para que aquelas grandes carretas levassem esses materiais pesados que precisavam de veículos muito grandes e muito poderosos. Quando esse transformador chegou no Planalto, foi uma festa para nós. Quando vimos acesa a primeira lâmpada naquele silêncio, naquela solidão, e vamos dizer, nas trevas daquela natureza, nós todos nos rejumilamos. Foi uma noite de festa. Quando eu acendi no meu quarto, no casetinho, a primeira lâmpada que assinalava a presença do homem, num ponto onde até ontem era apenas a solidão. Música